É duro quando você quer pegar uma imagem legal pra passar e você não consegue. Ah, é aparelho, colabora, que é a tia Ilma. Ah, eu quero mostrar pra vocês esse micro sapinho aqui, ó, pererequim, não sei o que ele é. Seja lá o que ele for, ele é interessante. Eu acho que ele tá tranquilo ali, mas eu quero que vocês vejam assim mesmo. Olha que coisinha fofa. Olha que situaçãozinha linda. Ah, que coisa fofa. Eu, na verdade, eu não gostaria de estar atrapalhando o descanso dele aqui, sabe? Sapinho lindinho. Mas não tem como. Ele é muito fofo. Aí, como ele é muito fofo, eu gostaria muito, muito, muito de compartilhar ele com vocês. Olha que coisinha linda. Ele é lindinho, né? Olha, tá andando. O que você achou dele? Fala pra mim. Hã? Não é uma coisinha muito linda? Sapinho, piquititico, fofo. Olha lá o pezinho dele. Ah, fofíssimo. Você conhece? Sabe o nome? Todo molhadinho, que lindo. E ele tá aqui no meu pezinho de árvore. Eu não sei que árvore é essa. Ah, coisa fofa. Ele tá pronto pra pular pra algum lugar. Só espero que não seja pra minha mão, que minha mão tá segurando ali a ponta da folha da outra folha. Mas ele vai pular, sim. Tá ficando cada momento mais difícil de mostrar pra vocês. Olha que coisa fofíssima, né? Olha ele aí, ó. Olha lá, sapinho lindo. Olha lá, coisa fofa, micro sapinho. Ele é muito micro, você não tem noção. Ele é assim, coisa do... Não é do tamanho do quê? Cadê? Ah, meu dedo tá longe. Eu vou pra meu dedo. Isso, meu. Ele é muito micro. Sério mesmo. Ele é muito, muito, muito micro. Eu não vou pular minha mão nele, porque eu tenho um pouquinho de sismo. Vai que ele fica bravo, né? Resolve dar uma mordidinha. E vai que essa mordidinha dói. Não quero. Ah, mas ele é muito fofinho, sim. É isso aí. Tinha uma rocha trazendo essa coisinha fofinha pra vocês. Olha o tamanho da cabeça do meu dedo aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem maior do que ele, ó. Hum? A cabeça do meu dedo é muito, muito, muito maior do que a coisinha fofa ali, ó. Ó, tchitiquinho é lindo. Ele é muito fofo, né? Ele tá dando uma mudadinha de cores. Muitos lindos. Não, vou para o nome desse vídeo de O Sapinho da Folha. Pode ser? O Micro Sapinho da Folha. Porque eu não sei o nome desse sapinho. Se você souber, deixa aí nos comentários, por favor. Gostou dele? Queria ele pra você. Ai, tá aqui. Olha o olhinho dele, como brilha. Que coisa fofa. Ai, ele é muito fofo. Olha lá os dedinhos dele. Oi, bebê. Oi, bebê. Você é tão lindo. Olha, parece que nem tem boquinha de tão pequeno que ele é. Lindão. Ai, os bracinhos dele. Que fofo. Gordinho. As perninhas. Ah, é muito lindo. Vou ver a flor que ele tá cuidando aqui, ó. Olha ele ali, ó. Tá cuidando dessa flor cataventa aqui. Eu não sei que flor é essa, tá? Aqui no meu quintal, na verdade, eu fico até envergonhada de falar que eu já tentei cortar várias vezes essa árvore aqui. Mas, quando eu ver a florzinha linda, maravilhosa dela, eu desisti de cortar. Porque essa da flor vai alimentar algum bichinho, né? Então, eu não quero. E esse sapinho aqui, eu acho que ele tava justamente pra pegar um bizorrinho que tava comendo a minha flor. Mas, eu arranquei o bizorrinho e joguei ele fora. Depois que eu joguei o bizorrinho fora, que eu vi o sapinho bem perto. O sapinho ia se alimentar e eu atrapalhei a refeição dele. Vamos andar, olha a Diana, a flor, vamos deixar o sapinho em paz. Olha lá, ele tá lá atrás da folha. Olha lá, tá vendo isso, tá vendo? Vamos deixar ele quietinho ali, né? Fazer o que ele quiser. Aqui no quintal, ele é rei. Ele manda. Abraço, fiquem com Deus. Por enquanto, até só. Você conhece essa flor aqui? Essa arvorezinha? Olha aqui, ó. Você conhece? Deixa aí nos comentários também, que eu não sei o que é, não. Tá aqui no meu quintal, mas eu não sei o que é. Tá aqui no quintal. Tá aqui no quintal. Tá aqui no quintal. Obrigado.